O que você fez do que no microfone, né? O que você fez do que no microfone, né? Eu não quero ainda. É, cara. Vai frutar o mar. Você não frutou, não? Eu não. Isso é bom, hein? Esse é o André, hein? Não, 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 não. Eu não. Eu acabei de falar com o meu nome Diga, eu acabei de falar com o meu nome Eu acabei de falar com o meu nome Eu acabei de falar com o meu nome Responda Um bicho no mundo Fora o fim do mundo Toda a sua vez em ter centavis Uma conta no ponteiro Não me dói pra te ver Se o tempo for e não cante, eu vou dar o fim, se tem que fazer Se o tempo for e não tem a sua vez, será só o cante que faz o que mais Se eu não me deixe a luz, eu peço um poder a dor agora Por favor, eu cheguei lá, eu peguei Se o tempo for e não me deixe a luz, eu peço um poder a dor agora Por favor, eu cheguei lá, eu peguei lá, eu peguei lá, eu peguei lá Eu peguei lá, eu peguei lá, eu peguei lá Quando eu volto para trás, eu vou batirar no fim Tentando me esconder o reto, se perder, como se derrubar De olhos fechados, eu tento ensinar no meu coração Vem pra outro lado, em uma outra libertação Quando eu volto para trás, eu vou batirar no fim Tentando me esconder o reto, se perder, como se derrubar De que isso é o fim do mundo Quando eu volto para trás, eu vou batirar no fim Ele vai para trás, eu vou batirar no fim Momento Esta é a 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 Tchau, tchau!